Oiê, eu sou a Larilu, Xperonline do Nubank. Hoje a gente vai mostrar como você pode abrir a sua conta do Nubank se você já tem o cartão de crédito. Sério, é muito fácil. Se você já tem o cartão de crédito, você pode criar a sua conta que rende mais que a poupança e com transferências gratuitas diretamente pelo app. Olha só. Na tela principal do aplicativo, toque em Quero Conhecer, dentro da seção da conta do Nubank. Depois, toque em Entenda Mais. E depois de ler, toque em Abre Sua Conta. Pronto, a sua conta já está aberta, sem burocracias. Foi rápido, né? Mas ainda tem mais algumas coisas que você pode fazer para aproveitar ao máximo a sua conta do Nubank. Ao ativar a função débito, por exemplo, você consegue fazer compras presenciais, saques e até pagamentos na 99, Netflix, iFood, Spotify Premium e Uber. Legal, né? O passo a passo para ativar a função débito vai depender de qual cartão você tem. Esse, o roxinho mais antigo, ou esse, o mais novo. Se o seu cartão for que nem esse daqui, ele já está pronto para o débito. Para ativar é só fazer assim. Toque na setinha embaixo do seu nome. Toque em Ativar Função Débito. Digite sua senha de 4 dígitos. E pronto. Débito ativado. Agora, se o seu cartão for que nem esse daqui, você vai precisar de um novo habilitado para o débito. Que nem o outro. Mas para pedir um novo é super simples também. Olha só. Toque naquela mesma setinha embaixo do seu nome, na tela principal. Toque em Pedir Função Débito. Confirme a opção. Escolha o seu endereço de entrega. Digite sua senha de 4 dígitos. E pronto. Pedido feito. Mas olha, você não precisa esperar o cartão físico chegar para sair usando não, viu? Logo depois de ter feito a solicitação do seu novo cartão, você já consegue gerar um cartão virtual para compras online. Para isso, é só clicar em cartão virtual no seu aplicativo. Às vezes, pode demorar um pouquinho para esses botões aparecerem aí no app. Mas depois que seus documentos forem revisados e aprovados por nós, já vai estar tudo certo. E depois, você ainda consegue acompanhar o andamento do seu cartão pelo próprio aplicativo em um dos cartas da tela principal. E agora sim, tudo pronto. Você já pode guardar o seu dinheiro em uma conta sem tarifa de manutenção e que rende mais que a poupança. Curtiu o vídeo? Então conta aqui pra gente nos comentários como que você vai usar o rendimento da sua nova conta do Nubank. Até a próxima!